Eduardo, acho que isto é uma questão que se coloca mais quando as pessoas mudam de emprego, ou não? Não, eu, Nelson, quando eu estava a escutá-lo com muita atenção, ao lançar esta conversa, por momentos senti que iríamos falar da lei das incompatibilidades. Não, não, não. E de algumas linhas que dá alguma forma. Aqui vamos falar da lei das compatibilidades. Que interferem a esse nível, e eu pensei, oh meu Deus, temos aqui mais outra linha que não podemos deixar de tomar em consideração, porque estas coisas acontecem a todos, membros do governo, jornalistas, evidentemente que é psicólogos, é que não. É psicólogos não? Nunca. E então porquê que nos apaixonamos por colegas de trabalho, Eduardo? Porque são as pessoas diferentes que temos ali mais à mão, e às vezes a nossa vida nos traz tantas pessoas diferentes que nos interpelem, que nos desabotou a cabeça, que nos ponham a olhar para um conjunto de pormenores que até aí, se calhar, não eram tão importantes. E, portanto, esbarramos com essas pessoas todos os dias. Às vezes dizem-nos aquilo que nós gostaríamos de ouvir no nosso dia-a-dia lá em casa, e não é possível por qualquer motivo. Às vezes as pessoas de trabalho até acham que nós temos humor, veja bem, que é a coisa que, às vezes, as pessoas com quem vivemos nem sequer nos imaginam a ter, e de repente vão-se acendendo umas luzinhas, dando-nos conta que fazemos um bom grupo de trabalho, uma boa equipa, e a equipa que ganha não se mexe, e quando damos conta somos surpreendidos por qualquer coisa mais que entra nas compatibilidades. Já aconteceu. Quando damos para ela, já aconteceu, é isso? Eu acho que o que pode acontecer, às vezes, é que as pessoas encaixam no trabalho e podem projetar isso para o resto da sua vida emocional. Poderá ser isso, não? Lá está ele a falar das compatibilidades. A verdade é que nós nunca estamos preparados para amarmos, na verdade nunca estamos, independentemente da nossa idade, da nossa experiência, das relações amorosas todas que já vivemos. E, portanto, às vezes nós temos a ideia que somos muito experientes e somos tão surpreendidos, às vezes com as pessoas mais inimagináveis, porque às vezes nós descobrimos as compatibilidades onde pareciam só existir incompatibilidades. E, de repente, estas pessoas viram-nos de tal forma no avesso que nós somos obrigados a pensarmo-nos de formas tão diferentes, tão arrejadas. E essas pessoas dão-nos vida a determinada altura que não vem tanto pelo modo como trabalhamos. Às vezes também, às vezes até agradecíamos que não trabalhássemos juntos nessas circunstâncias, porque é muito escorregadio. Mas quando nos damos conta, estamos profundamente agarrados a essas pessoas e cria-se um tremendo bico de obra, porque, todavia, continuamos a trabalhar com elas. E é tão fascinante quando estamos apaixonados por alguém, dizer a toda a gente que estamos apaixonados, que depois é quase desconcertante. Entrarmos, dizermos um bom dia seco, fazermos de conta que ninguém percebeu nada e todos os nossos colegas de trabalho percebem o que está a acontecer e nós, com aquela engenharia própria dos apaixonados, meu Deus, como nós conseguimos ser farsantes a ponto das pessoas não perceberem o que toda a gente está fartinha de entender e que, delicadamente, ninguém acaba por dizer. O que o Eduardo está a dizer é que é indisfarçável quando isso acontece. Só falta termos sininhos. Uma tabuleta na testa, a dizer. Às vezes ainda ia apagar-me, já estou apaixonado por esta pessoa. Porque, ainda por cima, nem é tanto pelo modo como nós falamos para ela, é pela forma que nós olhamos. E, às vezes, nós estamos a tentar ser tão cisudos, tão circunspectos, tão profissionais, evidentemente. Distantes. É o mais possível que depois aquela pessoa fala e acendem-se luzinhas nos nossos olhos e quem está a olhar para nós fica, uau, porquê que eu não tenho direito a um olhar destes também, quando falo para esta pessoa? E, de repente, há sempre alguém que, inadvertidamente, junta o óbvio e pergunta, não se está a passar nada em nós. Enchemos o peito de ar e dizemos, claro que não. Claro que não. Isso é tudo a tua cabeça. Temos aí perguntas. Temos aqui uma pergunta, que era uma das que eu também teria para fazer ao Eduardo Sá. Chega-nos pelo Álvaro Amaro. Boa tarde. O meu nome é Álvaro Amaro. Isso de uma paixão no trabalho, eu não sei até que ponto é que isso pode afetar o nosso desempenho profissional, certo? Certo, Álvaro. Certo. Isto é o outro lado do problema. Às vezes multiplicam por 10. De repente, quando damos conta, ficamos tão... Aí é que nós vestimos a camisola. À primeira vista parece que estamos a vestir a camisola em relação aos objetivos que temos para cumprir, mas os objetivos nessas circunstâncias são outros. Levantamos voo, sim. É claro que depois aquele lado mais obsessivo que precisamos de ter, as reuniões, as horas e tudo mais, às vezes ressentem-se, é verdade. E, portanto, aí comprometem um bocadinho. Mas a alegria com que nós íamos trabalhar é de tal forma grande que se tivéssemos as pessoas que nos empregam tivessem que encontrar alguém para ser a imagem da empresa naquele momento, obviamente que não éramos os funcionários do mês, porque é só luz. Portanto, a alegria no trabalho seria qualquer imagem de marca que ativaria próximos candidatos quando, no fundo, a história é outra. Mas, sim, interfere. Interfere em muitos momentos para o bem, interfere para o assim e assim. E depois, na fase seguinte, portanto, temos as várias fases de uma relação, a paixão, o namorar, depois as coisas evoluem, há pessoas que casam. Há aqui um relato que nos chega via Facebook, que diz que comigo aconteceu e já lá vão 36 anos que estamos juntos. E ainda bem, um beijinho à Ana, que nos escreveu aqui no Facebook este documentário. Depois, o trabalho também vai para casa, passa a ser parte da rotina do casal também, não é? Ah, mas até o trabalho e para casa, há um não sei quantos trabalhos, não entretanto. Sim, sim, sim. Porque depois vamos imaginar que estas pessoas, acontece com todos, já têm uma relação mais ou menos a funcionar. E há ali todo um período muito difícil em que, de repente, convivem várias relações ao mesmo tempo e não é nada fácil. E aí sim, tudo se ressente no trabalho. Porque, de repente, é muito insuportável imaginarmos que a pessoa com quem nós queremos estar, de preferência para a vida toda, esteja em casa com alguém que não somos nós e que durma ao lado dessa pessoa todas as noites e o mesmo dessa pessoa em relação a nós. Portanto, há ali um período muito, muito, muito duro até que tudo se vá construindo e depois há sempre aquela ideia de que, não, mas por favor, não te vais separar ou divorciar só porque eu existo, porque de repente é um peso muito grande sobre mim e etc, etc, etc. E, portanto, há ali um período muito, muito, muito sofrido. O menos complicado nisto tudo é que o trabalho vá para casa, porque significa que houve ali um longo caminho que foi percorrido com sucesso, digo eu, e que bom quando é assim, chegamos um bocadinho àquilo, ao patamar em que a Ana está há 36 anos. O problema é quando nós nos apaixonamos e as coisas correm assim e assim e aquilo que parecia a relação da nossa vida se torna numa espécie de relação muito mal resolvida e, todavia, continuamos a trabalhar com aquela pessoa e, todavia, às vezes na mesma equipa, porque aí fica tudo muito difícil. E no trabalho as coisas também podem, por exemplo, no ambiente de trabalho, quando as pessoas já vêm zangadas do pequeno almoço, também não é fácil, não é? As pessoas vêm zangadas do pequeno almoço. Às vezes vêm, às vezes vêm, zangam-se ao pequeno almoço. Não sei se sabia, Eduardo, mas às vezes acontece. Não fazia ideia nenhuma, não fazia a mínima ideia. E vêm, às vezes, no mesmo, sei lá, no mesmo automóvel e tudo, trabalhar. No mesmo, rebugentas. E, como é que é possível? É, pois, porque depois não é só levar o trabalho para casa, às vezes é trazer a casa para o trabalho. Não é fácil, não é fácil, mas eu acho bonito. Sinceramente, eu acho bonito. Acho bonito que, de repente, quando nós temos a vida aparentemente toda arrumada, nos sentimos as pessoas mais esclarecidas do universo, de repente há alguém que atropela isto tudo e põe tudo do avesso e nos obriga a pensar as coisas como elas precisam de ser pensadas outra vez. e só porque essa pessoa pode ser muito importante para nós é que estamos dispostos a virar tudo do avesso e aquilo que parecia ser uma arrumação pegada virar uma desarrumação do princípio. Enfim, é tão bonito que eu acho que ainda assim, quando se consegue, vale a pena. Eu tinha uma questão que, e isto já gerou a discussão entre amigos meus, que também costumam dar sempre esta resposta, e só te apaixonaste porque, se calhar, a tua relação anterior já não estava de boa saúde. É verdade. É? É, porque nós nunca estamos a dormir, nós não fazemos um voto de castidade com a vida, nós estamos sempre, nós temos uma relação forte, mas as pessoas continuam a conviver à nossa volta e nós continuamos a reparar nelas e a fazer comparações aos mais diversos níveis e, portanto, quando uma relação está constipada de todo, mesmo que oficialmente pareça muito bem, de repente tudo pode acontecer e quando acontece, acontece porque, enfim, havia coisas fora do sítio, mesmo quando aparentemente as pessoas não discutiam todos os dias, porque nem sempre, quando as pessoas não discutem todos os dias, parece que de repente está tudo muito arrumadinho, não é? Mas sim, acontece que as relações às vezes estão assim, sim, mas cuidado, porque também há relações que aparentemente estão muito bem, só que há alguém que entra na nossa vida de uma forma tão fantástica, digo eu, que vira tudo o avesso e tudo aquilo que parecia absolutamente inquestionável, de repente começa a merecer reticências e outras coisas de género e, portanto, nós nunca podemos dizer que temos uma relação segura, porque no fundo a segurança de uma relação passa por nós estarmos todos os dias a olhar para ela e a perguntar o que é que podemos querer mais e as pessoas de trabalho ajudam-nos muito mais do que imaginam a fazer essas questões. Muito bem, Eduardo Sá, todos os dias na tarde em direto, obrigado por ter vindo amanhã, já não posso dizer bom fim de semana, mas voltamos a falar. Não, amanhã ainda falamos. Amanhã ainda falamos por volta desta hora, também podem sempre escutar esta rubrica do Eduardo Sá, porque sim não é resposta no nosso site em observadores.pt.